Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para mostrar a vocês pessoal como conserta o botão de acilação do ventilador. Não é consertar, é colocar outro. Eu tive uma ideia aqui de colocar outro porque é difícil de encontrar esse botão de acilação. Olha pessoal, o botão de acilação é esse aqui, que fica em cima, o botão de acilação é isso aqui, que você encaixa e faz o ventilador girar pessoal, entendeu? O botão é esse aqui, olha. Você apertou ele, entendeu pessoal? Esse é o botão de acilação, difícil de encontrar pessoal e fácil de quebrar, é muito fácil de quebrar isso aqui, você puxa, entendeu? Com pouco tempo ele quebra, ele danifica, eu tenho uma solução para isso aí, entendeu? Esse aqui pessoal é um negócio simples e fácil e barato, entendeu? Qualquer pessoa pode comprar, custa barato, eu comprei esse aqui, foi o que? 15 centavos, 15 centavos, olha pessoal, 15 centavos, o que é isso aqui? Olha o que é isso aqui? Bucha Bucha de parede pessoal Isso aqui é para segurar na parede aqui, qualquer coisa, você bota no armário, você bota em uma estante, entendeu? Uma pratoleira que você tem, você faz, isso aqui é para aguentar pressão, isso aqui aguenta pressão Entendeu? Isso aqui é do, do, do 30 centímetros, qualquer, qualquer um, 30 centímetros, olha Entendeu? Do 30 centímetros é isso aqui, olha E do maior é isso aqui, o ventilador maior, de 40 centímetros Aqui, olha Entendeu? Aqui o de hoje Aqui é a bucha 8 Aqui é a bucha 8 E aqui é a bucha 10 Aqui, olha Aqui tem um número aqui, olha Cada um vem com um número Um negócio simples de prato Só que daqui quebrou Olha pessoal Dá para ver aí, olha Quebrou daqui Olha Tá vendo? Vou mostrar aqui com Vou mostrar aqui com Aqui, quebrou aqui, tá vendo pessoal? Tentei encontrar Aqui no começo Aqui por perto não encontrei Foi o que eu fiz A solução foi A bucha Essa aqui é uma simples bucha aqui De encaixe Ela tem umas Arranhuras aqui pessoal Olha Tem umas arranhuras aqui Você vem com a faca aqui E corta aqui essas arranhuras Para não machucar Uma faquinha ali De mesa mesmo Olha Você corta de um lado E corta do outro Aqui, vou mostrar aqui E corta do outro Essa arranhura assim aqui Só tirar a pessoa Que é essas arranhuras Que ela vem Para segurar na parede O que é o negócio simples É nem desmanchar o ventilador Nem nada É fácil, simples Entendeu? Isso se chama Botão de acilação Do ventilador Isso é difícil de encontrar Aqui em qualquer mercado A não ser no mercado livre No mercado livre você encontra A pessoa vai estar Comprando esse negócio No mercado livre Isso aqui nem autorizado A pessoa encontra E se encontrar É o que? É entre 5 ou 10 reais Com isso aqui Você resolve o seu problema Isso aqui Com isso aqui Você resolve o problema Aqui A bucha 10 E a bucha 8 Olha pessoal Já tirei aqui Fazer arranhura aqui Já tirei aqui Só tirar Tirou Aqui É a solução Para Para o ventilador Aqui Aqui O botão de acilação Baixou ele Pode funcionar Aqui A mesma coisa Isso aqui Você vai pegar Aqui Você vai pegar Isso aqui Encaixar Isso aqui É para pressão Vou testar Agora Olha bem Vou testar Agora Olha aí pessoal Está girando Vou parar ele Aqui Preste atenção Preste atenção Aqui Vou puxar ele Aqui Olha aqui Simples e prático Bucha Bucha de parede Bucha de parede Simples e prático Bucha de parede Resolve o problema Aqui Do seu ventilador Olha aqui Tem ele branco Tem ele preto Tem ele de várias cores Aí você escolhe a cor que quer E bota no seu ventilador Isso aqui é cinza Olha aqui pessoal Pode puxar Aqui não sai não Pode puxar Aqui não sai não Aqui Aqui não sai não Encaixando Puxando Aqui Não sai não Ele é para aguentar pressão Isso aqui é para aguentar pressão Entendeu pessoal Está resolvido o problema do ventilador de vocês Ok pessoal Dê um like aí Se for possível Se inscreve no canal E mostra aí para outro grupo De vocês Quem tem ventilador com esse problema Está resolvido Está resolvido E aí E aí E aí E aí E aí